Biscoitos, pão de forma, café com leite no copo do galão, pra começar o dia 113% de disposição, é galera, começar nosso dia maravilhoso, Belo Horizonte neste momento, sem chuva, não tem previsão de chuva neste momento, é boa notícia, muita gente está precisando disso aí, é muita coisa, tem casas, tem pagamento, tem muita coisa que o sol vai ajudar demais, notícias do futebol, o galo contratou o treinador, é o turco, é, contratou o Antônio Mohamed, é, está chegando aí, ele é, pra treinar o galão, né, é isso aí galera, vai começar agora de 17, de 17 vai começar tanta coisa, então o galão está aí, com o novo treinador, notícias do futebol, é isso aí, galão, com o treinador novo, ó galera, eu coloquei um vídeo lá, contando a superação dele, né, do turco, o turco, o que aconteceu com ele, ele perdeu o filho dele, com nove anos de idade, vai lá pra você assistir o vídeo, que tem um resumo legal, coloquei no canal, vocês vão entender a superação dele, porque perder um filho, eu posso dizer, eu posso dizer que não é fácil, tem que ter Deus no coração, superação mesmo, porque senão, a pessoa se perde mesmo, né, e o galão está aí, ó, com o treinador que, está superando, né, que nunca vai superar, sempre, há um novo dia de superação, né, e esse treinador do galão aí, pra mim, eu vou ser sincero com você, na minha opinião, que já ganhou, foi ponto demais, e a torcida do galão vai abraçar ele com força, é só ele fazer um bom trabalho ali, que vai dar tudo certo, é isso aí, pano de forma, biscoitos, ó, é, biscoito com goiabada, ó, coisa boa, biscoito com goiabada, então é isso aí, galera, notícias do futebol, notícias da Covid, a Covid-19 voltou aí, não é só 19, agora tem o outro também, é tanto nome, que já está surgindo outro aí, essa outra Covid aí, ó, já está em muitos lugares aí, com quase 80%, e voltou a Covid, galera, coronavírus não acabou não, gente, o que o pessoal está achando que está tudo normal, não usa máscara, não usa álcool em gel, então vamos voltar aí, fazer aquele mesmo esquema aí, pra não fechar as lojas, não fechar nada aí, senão vai ter que fechar tudo de novo, hein, vamos tomar cuidado aí, vamos ter consciência aí, porque não acabou não, a Covid está aí, e tomar aquele café da manhã forte, né, pra começar o dia 113, 113, 13 é galo, é isso aí, então é isso aí, café com leite hoje, hein, galera, é a primeira vez que eu trago café com leite, ó, no copo do galão, então é isso aí, galera, notícias da Covid já foi, notícias do Galo também já foi, por exemplo, tem notícias, tem, ganhou na copinha 1x0, o time está lá, tentando trazer um goleiro, que vai ser difícil, né, substituir o Fábio, e é isso aí, notícias do futebol já foi, então é isso aí, galera, começar o dia 113%, um abraço do jogo pra vocês, vocês, e aqui em Belo Horizonte não está com chuva, não tem previsão de chuva, eu acredito que deve chover semana que vem, e tem um desabamento também, notícias do desabamento, notícias do desabamento foi na cidade de Ouro Preto, vocês viram aí, é complicado, né, galera, ali parecia que já estava prevendo, aquilo ali ia cair uma hora, né, tinha que ter tomado providências, mas o Brasil é assim, espera acontecer pra depois pensar em alguma coisa, foi o que aconteceu lá também, no Capitólio, né, a pedra que caiu, então é isso aí, galera, é complicado, o Brasil, o certo e o errado, o errado está certo, e vamos tocando o barco, e vamos indo, uma hora nós chegamos lá, um dia, quem sabe, daqui 475 anos aí, quem sabe, né, o Brasil, pra você ver a CEMIC, ó, CEMIC, lá vai eu falar da CEMIC, ó, meu Deus do céu, tá cheio de dito, água nos reservatórios, tem uma lei aí, e só o governo que pode tirar da bandeira vermelha, você entendeu, esse zero contrato, de 2020 até final de agora, de 2022, abriu, vai ficar na bandeira vermelha, e só o governo, é, o governo federal que pode tirar, ó, é, é, ó, vou ficar calado, tem água, mas não pode pôr na bandeira, tem que deixar na bandeira vermelha, é o Brasil, né, certo e errado, errado está certo, vamos tocando o barco, é isso aí, Brasil é assim mesmo, entra ano, sai ano, entra governante, sai governante, é isso aí, tem um supermercado, notícia de supermercado, tem um supermercado aí que fez promoção de carne, quase deu morte lá, vocês virem o vídeo, vou ver se eu acho esse vídeo, vou colocar no canal pra vocês, quase deu morte lá, nas carnes, pra você ver a inflação, né, carne cara, sacolão cara, tudo caro, é complicado, então é isso aí, é, mais um café da manhã aí, pra começar o dia, 113% de exposição, abraço do Júlio, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, eu vou prestar você também, abraço do Júlio, começando aí a sextou, né galera, hoje é sexta-feira, é, então é isso aí, bacana demais, Júlio, café da manhã, é, fui galera, E aí, galera, ó, coisa boa, maravilha, esse biscoitinho, vou terminar nesse biscoito aqui, é, galera, vou terminar aí, tchau, fui galera.